O que é isso? 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 É uma amante que já fiz os vídeos dos chines, da filiade 2 da missa. O bairro é 6h26 e o 3h26 e o 3h30. O bairro é 6h30. O que é isso? 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 A minha outra aí. É R$62,00, o papelato foi R$167,00, R$338,00. A minha outra aí. 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 A minha outra. Aí. Depois, 100 tiras faltavam neste lote, depois de fazer 100 e 4 horas, eu filmei neste lote. Depois vem às 4h33, depois vai às 8h50, amanhã vem às 8h, espero, acho que sim. Depois vem cá outra vez, por aqui e filmei neste lote.